Fala pessoal, tudo bem? Professor Reinaldo Mirato aqui mais uma vez. Hoje pra resolver com vocês duas questões aí de concurso público, né? Duas questões de matemática para concursos públicos. E essas duas questões, elas vão abordar o assunto principal aí, que é o conceito de fração, tá bom? A primeira questão tá na tela de vocês, é uma questão da Banca Vunesp. A segunda questão, que já já vai aparecer aí também, é da Banca FCC, Fundação Carlos Chagas. Tranquilo, né? Só que quando eu falo que o assunto principal é a fração, é apenas o conceito de fração, né? Na primeira mesmo, você vai ver que aparece ali uma equação de primeiro grau envolvendo frações, razão e proporção. Ou seja, tudo aquilo que tem é frações, vocês vão ver aqui agora, beleza? Nessas duas questões aí somente, mas eu já peço a vocês, né? Se gostam desse tipo de questão aí, já deixem um likezinho aí pra que o YouTube entenda que o meu conteúdo é relevante. Já falei muito, sem mais conversa, vamos começar. Essas duas questões de matemática para concursos públicos envolvendo frações agora. Na primeira conversa, vamos iniciar a leitura da primeira questão. Ah, só vou falar, né? Eu coloquei a tela preta aí com a letrinha branca porque foi pedido aí de alguns inscritos. É claro que eu não vou manter sempre isso daqui, não. De vez em quando vai estar lá a tela branca com a letra preta e outras vezes a tela preta com a letra branca. Só que pra me ajudar também, escreve aí nos comentários tela branca ou tela preta, que é o que você prefere. Ou se é indiferente também, comenta aí comigo só pra que a gente possa ajustar o canal aqui do professor Reinaldo. Então essa primeira questão da Vunesp diria o seguinte, ó. A razão entre o número de servidores recém-contratados e o número de servidores que já atuavam em certo órgão público é um quinto. Se contando todos os servidores, tem-se ao todo 168 funcionários, então a diferença entre o número de servidores que já atuavam no órgão e o número de servidores recém-contratados é... Bom, então vamos pensar aqui no seguinte, ó. Primeira questão de organização. Eu tô vendo aqui que tá falando de razão, né? Razão do número de servidores recém-contratados e o número de servidores que já atuavam. Vou falar o seguinte, ó. O número de servidores recém-contratados, vou chamar aqui de RC, na verdade vou até trocar aqui, ó. Vou chamar servidores recém-contratados pela letra X, enquanto aqueles que já atuavam, ó, J, A, já atuavam pela letra Y. Isso daí é uma organização, uma opção minha, tá? Você pode chamar de qualquer letra aí, ou até deixar aqui mesmo R, C, J, A, sem problema algum. Agora vamos lá. A razão entre. Bom, a razão entre eles, ó, recém-contratados e que já atuavam, então eu vou colocar se a razão é uma fração, né? Uma coisa sobre outra, ó. X sobre Y. Servidores recém-contratados sobre aqueles já contratados. Diz que essa razão aí é de um quinto, beleza? Tá aqui, ó, um sobre cinco. Então isso daí é importante a gente entender. Eu tô só tirando ali da linguagem textual, né, da linguagem verbal, trazendo aqui pra linguagem matemática. É, bora lá. Continuando, ó. Se contando todos os servidores, ou seja, os recém-contratados e os que já atuavam, tem-se ao todo 168 funcionários, ou seja, se eu pegar aqui, ó, X mais Y, eu vou ter 168 funcionários. Tranquilo, né? Então vamos lá. O que eu posso fazer aqui? Nessa equaçãozinha aqui, que na verdade é uma proporção, né, nessa proporção aqui embaixo, eu posso pegar esse Y que tá dividindo do lado esquerdo, jogo ele lá pra cima multiplicando. Então o X fica aqui mesmo, e o Y, quando for lá pra cima multiplicando, ele vai multiplicar aquele 1. Y vezes 1 vai dar Y. Tudo isso daí sobre 5. Então o X é o mesmo que Y sobre 5. No que que isso daqui vai me ajudar, Reinaldo? Olha só. Agora que eu sei o valor de X em função do Y, eu posso trazer pra essa equação aqui em cima. No lugar do X eu escrevo Y sobre 5, ó. Y sobre 5 mais Y. Tudo isso é igual a 168. Por que que isso daí ficou interessante agora? Porque agora eu tenho aqui uma equação de primeiro grau envolvendo frações. Só que essa equação de primeiro grau envolvendo frações, ela tem apenas uma incógnita. Se você olhar na equação de cima, ó, a equação de cima é uma equação de primeiro grau. Só que ela tem duas incógnitas. Eu não consigo resolver com apenas uma equação. Já nessa daqui, ó, por mais que ela contém uma fração, você tem apenas uma incógnita, né? Ela aparece duas vezes, mas a incógnita é apenas o Y, tá? Então eu vou resolver isso daqui da seguinte forma, ó. Eu vou multiplicar, né? Quem quiser da forma tradicional, vamos até fazer da forma tradicional, olha só. Vou completar aqui com 1 e com 1. O MMC só tem o 5 mesmo, né? Então eu divido aqui 5 por 5 vai dar 1, 5 por 1 vai dar 5, 5 por 1 vai dar 5. Jogo isso daqui lá pra cima multiplicando. 1 vezes Y vai dar Y, mais 5 vezes Y, 5Y. E aqui, ó, 168 vezes 5. Vamos fazer aqui no rascunho rapidinho, ó. 1,68 vezes 5. Então 1,68 vezes 5, vamos ver quanto dá. 5 vezes 8 vai dar 40, vão 4. 5 vezes 6 vai dar 30, com 4 que foi 34. Agora vão 3. 5 vezes 1 vai dar 5, com 3 que foi 8, 840. Então daqui, ó, 840. Então essa equação de primeiro grau aqui, eu tenho Y mais 5Y, dá o total de 6Y, igual a 840. Então o valor do Y, eu consigo concluir aqui, ó, deixando ele sozinho do lado esquerdo, que vai ser 840, e aquele 6 que ele estava multiplicando, ele desceu dividindo. 840 dividido por 6. Quando eu faço essa continha aqui, ó, vamos utilizar esse mesmo rascunho, ó. 840 já tá aqui, eu vou dividir agora por 6. Olha aqui, ó, vou com calma, 8 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 6, 6, para chegar a 8 faltam 2, baixo 4. Agora eu tenho 24 dividido por 6, que dá 4. 4 vezes 6, 24, para 24 não faltam nada, ainda falta aquele zerinho lá ser baixado. Agora eu tenho 0, dividido por 6 vai dar 0. E 0 vezes 6, 0, para chegar a 0 não falta nada, tem até um sorrisinho aqui pra você, ó. Logo, Y é igual a 140. Opa, Y é igual a 140. E Y é aqueles servidores, né, já contra, já, que já atuavam, né. Então, 140. Aí tu pergunta o seguinte, olha, se o total tem que dar 168, e X e Y, né, no caso, é 140, eu tenho que X mais 140 é igual a 168. se eu pegar o 140 e jogar pro lado direito, ó, 168, ele era mais aqui, vem pra cá com menos. Então, eu tenho que X é igual a 28. Beleza. Olha, então, aqueles que foram recém-contratados são 28, e aqueles que já atuavam são 140. O problema tá pedindo aqui, ó, a diferença. Galera, lembrando aí que diferença é o quê? Diferença é subtração, tá? Então, eu quero aqui, ó, então, a subtração entre o número de servidores que já atuavam, ou seja, 140, e aqueles que foram recém-contratados, eu vou pegar aqui e vou subtrair, ó, 140 menos 28. Isso daqui, ó, aqui é zero, não consigo subtrair de 8, pego o emprestado, fica 10 menos 8, e 10 menos 8 vai dar 2. Aqui, como emprestou, ficou 3, 3 menos 2 vai dar 1, e aqui não mexemos em nada, vai dar 1 também, logo 112, 112 é a letra A. Então, primeira questão aí, né, de matemática básica para concurso, foi da banca Vunesp, ela foi concluída com sucesso. Não vai embora não, tem mais uma questão. Eu só peço pra que, se você não for inscrito no canal, se inscreva, porque aqui no Matemática com Reinaldo Minato, nós temos vídeos com muita frequência, isso pode ajudar a alavancar os seus estudos, tá? Questão agora da Fundação Carlos Chagas, uma outra banca aí, muito conhecida em todo o Brasil, tá dizendo o seguinte, ó, os preços dos bilhetes para uma peça de teatro são diferentes para professores e alunos. O bilhete de professor custa 35 reais, e o bilhete de aluno custa 3 sétimos do preço do professor. Do preço do professor, não, do preço do bilhete do professor. O valor total gasto em reais com as entradas para uma peça de teatro de um grupo de 91 alunos e 6 professores é, Bom, o seguinte, ó, o professor paga 35, tá? Já tá aqui, eu não preciso calcular, já tá escrito aí. E o aluno paga 3 sétimos desse bilhete. Então, o aluno, ó, o preço que o aluno vai pagar são 3 sétimos, 3 sétimos de 35. Bom, nós já vimos aqui no canal várias vezes, né, que essa preposição de na matemática ela vai virar um sinal de vezes. Então, é 3 sobre 7, né, que é 3 sétimos, o D vira vezes, e aqui 35. Quando eu faço essa conta aqui, ó, o que eu prefiro fazer? Eu divido logo essa daqui, ó, 35 com 7. Quando eu faço a divisão aqui, 35 com 7, a resposta vai ser 5. Então, aqui eu tenho 3, e aqui eu vou ter 5, ó, vai ficar 3 vezes 5. Ou seja, cada aluno vai pagar aí 15 reazinhos, tá legal? Enquanto o professor paga 35, o aluno paga 15. E agora vamos lá as contas, ó. O valor total gasta em reais quais entradas para uma peça de teatro com um grupo de 91 alunos. Opa, vamos parar aqui no 91 alunos. Se cada um paga 15, 91, né, o todo, né, vamos pagar o quê, ó, 91 vezes 15. Cada um paga 15, eu multiplico aqui, eu sei o total de dinheiro aí que entrou só por parte dos alunos. 5 vezes 1 vai dar 5, 5 vezes 9, 45. 1 vezes 1 vai dar 1, 1 vezes 9 vai dar 9. Somando isso daqui agora, ó, eu tenho 5, 6, e aqui vai dar 13. Então, 1.365 reais só por parte dos alunos. E os professores? Olha, cada professor paga 35 reais, mas quantos professores são? 6 professores. Então, aqui eu multiplico por 6, eu vou encontrar aqui, 6 vezes 5 dá 30, vão 3, 6 vezes 3, 18, com 3 que foi 21. Então, o preço total, né, o valor total gasto vai ser o quê? Os 1.365 somados com 210. Bora ver quanto é que dá isso daqui, ó. Eu botei aqui 5, aqui vai dar 7, aqui vai dar 5, e aqui vai dar 1, ou seja, 1.575 fica sendo a letra D. E é o seguinte, galera, se você chegou aqui até o final, você é um privilegiado. Por quê? Privilegiado não por estar assistindo os meus vídeos, né, seria muita presunção minha, mas privilegiado por ter disposição de estudar até esse momento. E só pra que você se comunique comigo, o que eu saiba é que você chegou até o final, já que aqui entra muita gente pra assistir o primeiro vídeo, vai diminuindo e diminuindo, lá no final não chega quase ninguém. E esses quase ninguém é a quantidade suficiente pra ocupar as vagas do seu concurso. Então você escreve aqui pra mim assim, eu cheguei até o final, eu vou saber que você chegou, eu vou saber que você vai tomar posse do seu cargo público em breve. Beleza? Então, se inscreva no canal aí, caso não seja inscrito, pra ser notificado toda vez que eu postar vídeo, e no mais, um grande abraço do professor Reinaldo Amirato.